No Brasil existem poucos centros especializados que tratam de pacientes com insuficiência cardíaca avançada e na região norte há uma dificuldade ainda maior. E justamente pensando nessa carência, o governo do estado de Rondônia realizou na última segunda-feira a assinatura do termo de convênio de transplante cardíaco entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. O programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, o PROAD, que é executado pelo Hospital Sírio-Libanês e vem trabalhando para aumentar a igualdade do SUS nos pacientes cardiopatas, exatamente para atender e suprir essa carência na região norte. O Sírio vem junto com o Ministério da Saúde, através do PROAD, para implantar a partir desse mês, começando os treinamentos no próximo mês, um centro de referência, um centro satélite que a gente chama, que é especializado no tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, aquela avançada e refratária, ou seja, aquela que não responde mais às modalidades tradicionais de tratamento. E aí, esses pacientes que seriam indicado o transplante de coração ou o implante de dispositivo cardíaco de assistência circulatória mecânica, que são aqueles ventrículos artificiais. Através desse termo, o hospital se torna um centro de referência especializado no tratamento de pacientes cardiopatas, que poderão realizar os transplantes em outros lugares e retornarem aqui para o hospital de base para continuar o tratamento de pós-cirurgia. Para que esses pacientes que tinham que viajar longas distâncias para fazer a seleção, a triagem e o pós-transplante contínuo, o paciente que transplante, ele vai ser acompanhado para o resto da vida. Então, ele não mais precisará ficar viajando. A ideia é que o hospital de base Ari Pinheiro, com o nosso treinamento pelo Ministério da Saúde, ele passa a ser autossuficiente para atender esses pacientes e ter o ganho da sociedade em geral. Já contemplado o requisito necessário com o complexo de cardiologia, a próxima fase será na capacitação dos profissionais, que terá início em abril, com previsão de término em dezembro de 2020. E após essa etapa de preparação, o hospital poderá atender inclusive pacientes de outros estados. Será muito benéfico não só para o nosso estado, mas para as regiões circunvizinhas, estados de Amazonas, porque nós teremos referência como centro satélite para todo o Brasil. Então, o hospital e nosso estado ficam muito felizes por ter sido contemplado pelo Ministério da Saúde nesse programa. Na ocasião, também foi entregue um veículo para a equipe de transplante, para ajudar na logística com a parceria do pré e pós-operatório. Da mesma forma, poderá gerar benefício financeiro. Economia financeira para o estado, mas principalmente para os nossos pacientes. Imagina, o paciente que hoje tem que sair e ficar vários dias fora esperando um transplante, esperando um coração, levando seus familiares, é um distúrbio muito grande, é um custo social muito alto isso. Se a gente puder fazer o transplante aqui, um espetáculo. Mas a priori, pelo menos esse acompanhamento também já economiza muito tempo dos pacientes, economiza esse custo social, acaba diminuindo e, obviamente, os custos financeiros para o nosso estado de Rondônia.